E aí galera, beleza? Bem-vindos ao que não é o meu zoológico. A gente vai alimentar todas as nossas tarântulas. Vamos começar com as slings. Essas são todas as minhas slings que eu tenho no momento, beleza? Então a gente vai começar alimentando elas. Aí a gente vai para as adultas. Eu vou começar alimentando as slings. Nesse vídeo a gente vai alimentar elas baratas. Essas aqui são Red Racers, são filhotes. São super pequenininhas que eu mesmo estou criando, beleza? Eu tenho uma grande quantidade de adultas aqui. Olha o tanto de filhotes que eu tenho aqui. Então nunca mais, literalmente nunca mais, fui aqui comprar grilo pequenininho para alimentar essas tarântulas. Então a gente vai tentar alimentar as slings. Essas baratinhas pequenininhas. Vamos lá começar, porque é muita tarântula para a gente alimentar. Estarei colocando os nomes científicos embaixo, porque senão eu vou falar muito, vou me atrapalhar e a gente tem muito o que gravar aqui, tá certo? Vamos começar o nosso vídeo com a Tlittle Kate About Lawson, que é uma ex-Black Pelman. Como eu falei, eu vou tentar. Se eu der para falar o nome científico que eu falo, se tem algumas são novas e eu não sei bem ainda. Vou pegar uma baratinha aqui do tamanho... Tentar pegar uma baratinha do tamanho legal. A gente... Vai ser difícil de alimentar todas as slings, porque às vezes elas não saem. A Tlittle Kate About Lawson que eu tenho aqui, ela gosta bastante de vir pegar o alimento dela. Então eu vou tentar chamar a atenção dela para que ela possa vir, tá? Para vocês verem. O vídeo é um vídeo que se chama Alimentando as Tarântulas. Vamos tentar gravar esse vídeo em 4K e daí vocês podem me falar se ficou melhor, se vocês não têm preferência em termos disso. Beleza, só demora um pouquinho mais para o vídeo ficar pronto, mas... Fora isso, a qualidade ficou bem mais show. Essa é uma tarântula super boa para iniciantes, ela cresce rapidão. Então esse mesmo potinho que você está vendo aqui, é um potinho que a gente vai recolocar ela, a gente vai colocar ela aqui. Então no momento eu estou esperando pegar a furadeira, porque eu tenho que fazer os furos aqui do lado. E daí a gente vai colocar ela. Eu acho que ela sentiu a vibração da baratinha que estava andando para lá e ela pegou de boa, tá certo? A gente sempre quer dar uma olhadinha para ver se ela pegou ou não. Fica difícil de retirar essa barata depois, por causa disso que eu gosto de segurar às vezes para não colocar, jogar lá embaixo. Seguro e chamar a atenção da tarântula para vir comer. O que faz isso? Se ela não quiser comer, a gente já está com a baratinha segurando ela, né? Então a gente tira, porque o que? Se ela não quer comer, pode ser um caso de preek diesel, quando elas fazem a que diesel. E isso, você não quer deixar alimento lá, principalmente com as slams, que as baratas, grilos, fontes e grilos, elas gostam. Vão tomar vantagem que a tarântula não pode se defender e ela vai comer só tarântula. Tarântulas não são baratas, beleza? Algumas custam 300 dólares, um slam pequenininho assim. Então você não quer que ela vire comida para os grilos, beleza? Ou tipo, as baratas, os alimentos dela. Aqui pegamos uma baratinha, aqui temos uma black palma classe, beleza? Uma das minhas black palmas que vai estar indo para um lugar legal também. Vou soltar a baratinha lá embaixo, lá dentro. Bom, essas baratinhas que elas gostam de fazer bastante movimento, então elas ajudam bastante. As dúbias têm a casca mais dura do exoesqueleto, então pode ser um pouco mais difícil das tarântulas não querer comer. E elas se fingem de morta, a maioria das vezes. Essas daqui, elas saem andando para tudo que é lugar, elas chamam a atenção. Então elas são uma das minhas favoritas para alimentar as tarântulas. O ruim é que as adultas, essas baratas adultas, elas não ficam tão grandes assim. Então para alimentar uma golar perira ou uma tarântula, tipo já é do pote e grande, o alimento é muito pequeno. Mas até agora a minha classe não foi atrás da baratinha. Estou me ajeitando aqui para não cair. A gente vai pular e a gente vai ir para agora, para outra. Em caso, depois eu volto, sempre dou uma olhada de volta para ver se ela comeu ou não. Colocar agora aqui essa nossa Black Palma Aurum Toon pegou, mas eu coloquei a baratinha muito horrível. Que está ficando já de um tamanho super legal. Estou tentando alimentar minhas Black Palmas em geral, minhas slings cada três dias. Porque para ver se ajuda um pouquinho no crescimento delas, para elas crescerem um pouquinho mais rápido. Porque as Black Palmas, elas demoram muito para crescer. E na minha coleção está faltando três Black Palmas só. Black Palma Mori, Black Palma Smith e a Black Palma Burgum Town, um negócio assim. Não lembro bem o nome científico, mas só falta três para eu completar a minha coleção das Black Palmas. Aqui temos a nossa Black Palma Albiceps. Meio que assustei ela, porque o grilo meio que caiu em cima dela. Vamos ver se ela vai querer pegar o grilo, que é uma barata, né? Não, grilo não. Estou tão acostumado a alimentar elas grilos. Não sei se ela vai pegar ou não. Até agora ela não pegou. Ainda bem que eu já ia falar, vou colocar ela ali, daí a gente volta para ela. Mas foi um bote, o melhor bote que a gente teve até agora, hein? Aí, valeu, hein? Aqui a gente tem a Balfoury. Não sei se ela vai querer comer ou não. Eu tive que colocar, deixar lá para ver se ela ia comer. Qual o nome dela? A Balfoury. Porque ela não estava mostrando sinal nenhum de que iria comer. Aqui é outra das minhas gramosstolas que está aqui. Eu esqueci o nome agora, o nome científico dela. Vamos ver se ela vai querer comer. Ela está no lado de fora, mas assim que eu abri, ela saiu correndo para o lado de dentro com medo. Então, não sei se ela vai pegar ou não. As slings são medrosas às vezes, super medrosas. É difícil alimentar as slings às vezes. As caras disso aqui, elas ficam com muito medo, estão com fome, mas com muito medo. Então, ela correu lá para dentro. Eu vou esperar um pouco, vou fazer a mesma coisa que fica a Balfoury, vou tampar aqui. Até aí, vou esperar para ver o que acontece, se ela vai querer comer ou não. Já vou para a próxima. Alimenta a nossa tarântula rara e cara aqui, né? A dava mata. Já pegou. A gente não vai ver as cores legais dela até ela ficar mais grandinha, mas está vendo aí, está comendo, está de boa. Essa tarântula aqui foi procriada pelo Kelly mesmo, beleza? Um procriador aqui de tarântulas raras nos Estados Unidos. Ele mandou para a gente, porque ele é o nosso patricionador do canal. Então, é uma tarântula super rara. O que é mais especial dela é porque só teve uma pessoa, um criador que com sucesso é procriola em cativeiro até agora. E o Kelly foi o segundo. Então, essa aqui é, tipo, ele é o, como é que fala? O segundo criador tem sucesso de procriar essa tarântula em cativeiro. E eu estou com uma das slings, as bebês que ele mandou para mim, beleza? Então, a tarântula é super, super cara, super, super bonita. Eu não espero a hora de ver ela crescer. Salmopeiazirminia, também que o Kelly mandou para a gente. Ups. Não queria fazer isso, vocês podem ver que ela fez a que diz. Há mais ou menos uns 4 dias atrás, a baratinha vai subir para cima de novo, que legal. E ela está precisando de um terrário novo, ela já está grandezinha, beleza? Então, vamos ver aqui se a gente dá para ver realmente o tamanho dela, mas ela precisa. E eu estou planejando em um desses potes que eu tenho uma das minhas Black Belmas agora, coloca ela. Então, eu só tenho que ter escolhido a minha Black Belma para um desses potes que está esse potes aí, dentro do outro pote. Então, vamos ver se ela vai querer comer. Obviamente, eu acho que ela está com fome. Como eu amo a Salmopeiazirminia. Que saudade que eu tenho da minha adulta que eu tinha. Amo. Amava alimentar a minha Salmopeiazirminia. Que legal. Completamente esqueci o nome dessa slang aqui, mas sei que ela é da Guatemala. Vamos ver se eu chamo a atenção nela para o lado de fora. Não acho que vai acontecer, eu vou só jogar ali mesmo. Para ver se ela pega. Tem dois túneos. Depois, se eu tiver que brigar para tirar essa baratinha daí, eu tiro. Sei que ela está nesse túneo aqui da direita. Vamos ver aqui se ela vem. O mais chato de gravar alimentando as tarântulas, que às vezes... Vocês viram os momentos onde elas dão um bote. Mas eu fico aqui com o celular, no mínimo... Já fiquei 20 minutos com o celular na mão ou no tripézinho aqui, segurando o celular. Esperando o bote. Demora muito, muito mesmo. Às vezes para uma tarântula dar o bote. Está com fome, mas ela não quer por nada dar o bote. Olha lá, já vem ela. Está colocando teia ali. Olha lá. Vou fazer o volto para a próxima já. Daí eu vou voltar e ver se ela comeu ou não. Aqui temos a nossa... Bambuína, né? É a... A partira... Puricepso, um negócio assim. Um nome complicadinho de falar. Que fez a que diz. Então é a que diz dela ali. Faz uns quatro dias atrás. Vou tentar alimentar ela. Já dá para ver. Não sei se... Olha lá. O dourado. Essa é uma das tarântulas mais lindas do hobby. A galera já se passou 10 minutos aqui. Eu tive que pegar a baratinha de novo. Porque ela saiu para o lado de fora. Vou jogar bem em cima dela aqui. Porque senão... Não vai dar em nada. E agora não sei se foi um bote de defesa. Ou... Ela querendo comer. Essa é uma tarântula super legal, como eu falei. Ela normalmente aceita comida de boa. Mas é uma tarântula que de vez em quando, desde pequenininha. Tem um... Um modo de defesa impressionante. É uma tarântula do mundo antigo. Então a gente tem que esperar isso aí. Se vocês assistiram o vídeo do Fabrício lá. Aquele que tentou alimentar a dele. Vocês vão ver o tamanho que ela fica. E as cores que ela fica. E a única coisa chatinha dela de vez em quando. É de muitas tarântulas do mundo antigo. Ela é uma tarântula africana. Então... Essa acontece. Brasileira na área, beleza? Que é a Sazimei. Não sei se ela vai querer comer ou não. Vamos sentar aqui. Baratinha super pequenininha. Coloca aqui desse lado. Ela tá bem ali debaixo da tampa. Baratinha correu diretamente pra ela. E assustou ela. Alimentar as slings é chato demais às vezes. Eu vou pra próxima. Tô gastando muito tempo com as slings. Eu quero já mostrar pra vocês as tarântulas grandes. Uma das minhas únicas slings que realmente deu um bote legal. E eu perdi a portagem de gravar pra vocês. Foi outra tarântula brasileira. Que é a lasiodora para a urbana. Olha aí. Uma das tarântulas que eu tô afim de pegar muito tempo. Super barata aqui nos Estados Unidos. Mas eu sei lá. Tô atrás das tarântulas bem mais caras. Então às vezes assim eu deixo pra trás. As que custam um pouquinho menos. Mas quando eu tenho a portagem agora eu tô pegando. Já era pra estar com uma adulta dessa daqui faz tempo. A tarântula do mundo antigo. A tarântula do mundo antigo. Quilobracas. Fimbriaras. Essa aqui nunca fala não a comida. Perdi a portagem boa de mostrar pra vocês. Mas a tarântula que recebeu. Ela vai sair pra gente. Olha que legal. Recebeu um terrário novo. Beleza. Ela está no terrário antigo da maculata. A maculata era um macho. Ficou adulto. Macho adulto. Eles não vivem muito tempo. Depois de um mês. Dois meses. Se eles amadurecem. Eles acabam morrendo. Então ela estava. Tá vendo? Ela estava naquele potinho ali. Eu já coloquei. Aqui dentro. Uma das formas que você. Eu acho que a gente faz um vídeo sobre isso. Mas uma das formas que vocês. Podem com tarântulas mais rápidas. Ou defensivas. Pra também não estressar elas. E não parar com o termo do alimento. Da alimentação delas. Parar de comer. Vocês podem realmente. Só pegar o pote novo. Pegar o pote pequenininho dela. Que ela estava antes. Colocar lá dentro. E dar o tempo dela. Dela sair. Normal. Tá vendo? Ela já saiu. Criou o teia aqui. É redor. Agora ela está ali. E daí com o tempo. Se eu quiser. Eu tiro esse tequi de boa. E aí ela vai ficar só com aquela ali. Mas aqui é tipo uma segunda casa. Pra ela. Se ela quiser voltar. Então sem estresse nenhum. Eu coloquei ela aqui. Aqui temos a Robustum. Eu vou tentar alimentar uma baratinha maior pra ela. Vou soltar ali dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Aí. Essa é uma tarântula super linda. Se eu não estou enganado. Da Colômbia. E tem umas cores. Laranjada. Vermelha. Super legal. E faz um modo de defesa super legal. Que é o giro da morte. Ela faz tipo um giro. Tipo umas volta. 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 E quando a presa. Realmente cai na dela. Ela solta um monte de cerdas urticantes. Agora. Essa é uma das minhas slings maiores. Temos a Black P. Uma boa meia agora. A gente vai começar. O vídeo ficar mais interessante. A gente vai ter mais bosses agora. E bem mais tarântula comendo. Galera. Olha a nossa Black P. Uma boa meia. Que está crescendo. Estou achando que é uma fêmea. Que está demorando bastante pra crescer. Tentar alimentar uma baratinha aqui. Pegou. Olha essas cores laranja. Que está começando a mostrar janela. Eu tenho um macho. Beleza. Bem maior. Que a gente vai alimentar já já. Estou achando que isso aqui é uma fêmea. Está demorando pra caramba. Pra fazer o que dizem. Apesar que eu estou alimentando bastante. O clima aqui no quarto é bastante quente. As Black P. É uma som assim. Demoram pra caramba. Pra crescer. Vamos alimentar agora. Os nossos tarântulas grandes. Obviamente a gente tem um escorpião aqui. Não é uma taranta. Esse é o nosso Penis Dictator. Tá certo? E eu vou colocar. A nossa Manduka 6 aqui do lado. Pra ver se ele vai pegar. Então o ferrão dele. Vamos esperar agora ele pegar. Esse é o único escorpião que a gente tem no momento. Ele é muito forte. Então vocês podem ver que ele tem um ferrão dele intacto lá. Não cortei ele em nada. Se a gente cortar. Ele não tem como usar esse ferrão. Em termos de uma presa maior. Ou em termos de se defender. Ele acaba morrendo. Então a gente não faz isso. Mas ele é tão forte. Tão forte. Que ele vai comer essa aqui. Se fosse uma barata. Um grilo. Ou o que seja. Ele vai se alimentar. O que? Ele vai se alimentar com as pinças dele. Eu não sei porquê. Mas. Tá tendo um pobre meio que você olha aqui. Que ele tá realmente do nada. Parando de gravar. E. É. Mas ele tem tanta força aqui. Que ele vai utilizar realmente as pinças deles aqui. Pra realmente. Matar a presa dele. Daí ele vai. Facilmente começar a comer. Vamos pra nossa agora. Primeira tarântula. Aí vamos começar com a. Samanice. Manice. Eu sei o que é aqui. Vou colocar bem aqui em cima. Pra chamar a atenção dela. Essa é uma tarântula rápida. Pra caramba. Vim aqui pegar. Um pouquinho de ação. Tarântulas grandes agora. Scorpion comeu. Agora vocês vão ver. Ação. Começando logo. Essa daqui é a melhor coisa. Pra começar logo o vídeo. Vocês estão prontos aí? O bote. Olha só. Vocês não estão preparados. Vocês estão preparados? Vocês não estão. Eu não estou preparado. Eu vou pular aqui. Olha. Olha. O bote. Ela sabe que é hora de comer. Poxa, mano. O que é isso? Eu acho que é o flash. Opa. Agora vai. Agora vai. Bem de perto pra vocês. Até a minhoca agora falou. Vou dar uma de barata dúbia. Não vou me mover. Esperando aqui, né? Ela se moveu um pouquinho aqui. Pra chegar esse bote aí. Legal. É. É pra próxima, hein? De todos os lugares onde eu podia colocar a minha... Quer dizer, a minha... Eu mostro lá que tem uma que a gente acabou de pegar ela. O quê? Uns dois dias atrás. Sexta-feira eu acho que foi. Olha só. Escondido de boa pra ela lá. Só o extrato pra caramba pra ela cavar. E onde ela foi querer ficar aqui em cima. Ou ele. Não sei. Não sei se vai querer comer. Porque é um terrário super novo pra ela. Ela acabou. Vai estar se adaptando ainda aqui. Mas vou colocar aqui. Vamos ver se ela vai querer comer. Pegou! Aí sim, hein? Que legal. Primeira alimentação com a gente. E já foi atrás. Então, super legal. Ela completamente não pegou, né? Mas a atenção dela é pegar mesmo. Agora eu só tô esperando realmente se mover um pouquinho. Vou ajudar ela aqui. Vou fazer... É... Mover um pouquinho. E ela realmente bateu o bote. Haha! Que legal, hein? Que grampeada legal. Essas tarantulas grandes. Fica bem legal de alimentar. Se diverte bastante. Mas já as slings é uma maior dor de cabeça. Black Palma Action. Não é Black Palma Action. Black Palma é uma boa. Meio macho. Beleza? Confirmado. Vamos alimentar uma barata. É... Red Racer, né? As que são super rápidas. Então vamos jogar bem na frente dela aqui. Dele, né? E já foi. Então assim... Assim que esse carinha ficar maduro, eu tô mandando ele pro Kelly. Pra ver se o Kelly tem uma... Com certeza ele vai ter uma fêmea lá pra ele procriar. Aí ele pode mandar uma ou dois slings de volta pra gente. Eu já tenho outro sling, lembra? Só que ela tá pequenininha. Eu tô achando que é uma fêmea. Mas vai demorar muito pra ela crescer. E a gente poder procriar os dois aqui no canal. O bom de ter esses terrários aqui é que a gente realmente não tem que retirar ele, né? Pra... A gente só chega aqui, abre a porta na frente e alimenta as tarântulas. Essa aqui é a Grama Sola Rosé, a Sônia, né? E a Sônia é desse que fez aqui, desde que não comeu ainda. Eu vou jogar aqui uma manduca cesta bem na frente dela. Vamos ver se ela vai querer comer. Mas a Sônia, lembra? Que nos meus últimos vídeos que eu alimentei ela, eu falei pra vocês, não veio se alimentando. E ela tava em pré-equidiz. Ela ficou meses, acho que ficou uns três meses ou mais sem comer. E agora ela vai voltar de novo a comer. Então essa é a primeira alimentação dela depois do equidiz dela que ela fez. Que legal, né? Tarântula linda. Então a gente vai alimentar essa manduca cesta. Daí eu provavelmente vou alimentar depois pra ela um tipo um filhotinho de ratinho. Pra ela ficar um pouco mais forte em termos do abdômen dela. A vicular e a vicular eu vou voltar pra ela porque ela tá atrás do tronco. Então eu vou esperar pra ver se ela sai. De vez em quando eu começo a mexer aqui, ela começa a andar pra lá e pra cá. Mas ela tá ali atrás, não tenho como realmente chamar a atenção dela aqui. A gente vai logo pra GBB. Eu tive que carregar o celular que tava morrendo. E outra coisa também, eu tive que fazer o quê? Eu tive que abrir espaço porque o meu celular tá lotado. A memória, né? Eu não fui muito inteligente com isso. É a primeira vez que eu tenho problema em termos de isso. De pegar um celular que não tem assim tanta memória. Pra alguém que é youtuber, né? Então eu tô sem câmera pra gravar e tudo ir gravar no celular. Então eu vou pegar aqui, né? Vamos tentar novamente aqui uma vez aqui mais com a GBB. Vamos ver se ela vai querer pegar ou não. Eu vou deixar a GBB quieta lá. E eu vou ir atrás de alimentar a nossa Volapar Eater. Tá certo? Então eu vou jogar aqui na frente porque eu quero ver e mostrar pra vocês ela dando a grampeada. Ela não pegou. Mas a pata dela tá bem em cima. Ela vai pegar lá. Ela vai vir pra cá, pra esse lado. Eu quero mostrar pra você. Vou mostrar as suas quelícias. Ela perdeu uma patinha. Naquela planta ali. A patinha dela lá. Que eu não tirei até agora. Beleza? Não foi a pata que ela tinha antes que era ruim. Ela perdeu porque ela foi vir em tarde subir ali. A pata dela ficou presa. E eu como não tava em casa. E não percebi. Deu nisso aí. Ela perdeu a pata. Mas ela vai crescer ainda. Ela vai fazer uma fêmea. Ela vai fazer a que diz ainda. Provavelmente com umas três e que dizem que ela vai fazer. Vai demorar pra caramba. Mas ela vai fazer. A sapatinha vai crescer de volta. Vou alimentar mais uma pra ela. É uma tarantula muito grande. Então eu quero alimentar mais uma. O negócio é que eu quero chamar a atenção dela. Eu quero que ela venha comer aqui pra mostrar pra vocês. Ela vai usando a aquilícera dela. Olha lá. Essa é a minha última tentativa com a GBB. Eu tirei a minhoca de lá. Vou tentar colocar até lá dentro. Vamos ver se ela vai se arrumar. Ou se ela vai querer vir comer. Agora eu não sei se é modo de defesa. Ou se ela quer ir comer. Comer eu não acho que ela quer. Porque senão a gente vai pegar a simoca faz tempo. Então eu acho que eu vou retirar e vou alimentar a avicularia, a vicularia. Olha lá. Ela já tinha pego isso faz tempo. Eu conheço a GBB. Ela vai dar um bote já já. Olha só. Ó. Mod de defesa. Ela vai fazer a equidícera. Próximo vídeo que eu vou fazer alimentando. Ou lá no Instagram. Eu vou colocar pra vocês. A avicularia, a avicularia tá bem aqui atrás. Bem aqui ó. Eu vou tentar chamar a atenção dela aqui. Pra ver se ela vem comer. Olha. 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 Opa. Será que a gente acabou de ver um bote defensivo da nossa, da nossa avicularia, a avicularia? Será que ela tá vendo aqui disso também? Vou tentar novamente ó. Ela é uma tarantula super. A gente sempre tira onda com ela. Assim na fato que ela é uma tarantula super tranquila. Na hora do bote e tal. Não sei o que. Sempre brinca com ela. Ela não quer. Interessante isso. Ela tá de boa. Acho que ela vai fazer até a dela. Ela vai fazer a equidícera. Duas tarantulas não comeram até agora. Boa. Vamos fazer a equidícera. Pré muda. Agora é a hora de alimentar a polclateria metálica. É a minha única polclateria que eu tenho. Eu vou tentar aqui fazer pra vocês. Tá dando super rápido. Vamos ver o bote dela aqui. Olha como que ela vai querer comer. A boca dela tá aqui, mano. Eu tava fazendo tudo errado. Todo mundo meio que estranho hoje. Tomei um susto agora aqui. Eu tava brigando aqui com a planta. Pra poder... Ó. Mostrar pra vocês direitinho. Aí tô olhando aqui pro celular. Não tem nem como ver dentro do terrário. Olha lá. Pra não atrapalhar com a luz. Vou mostrar ela de perto agora pra vocês. As minhas tarantulas mais caras que eu tenho. Mais elegantes. O terrário delas daqui. Só que ela fica escondida lá atrás. Vou colocar outro tronco. Ela tem uma aqui, mas ela nem usa. Olha as folhas. Atrapalha muito. Tarantula linda. Tarantula linda. Porque ela tá amando isso quando eu dirijo dela. Ela deu um bote. Mas... Acho que ela perdeu a oportunidade. Vou soltar a barata de novo naquele lado de lá. Não quer comer. De boa. Vou tirar a barata. Será que ela não... Não quer comer. Pra não estressar ela. Vou mostrar um pouquinho pra vocês ela aqui. Aproveitar que ela tá lá de fora. Deixar ela quietinha. Pra a gente não... Pra ela não se estresse. E começar a jogar cerdas rusticantes na gente. Aqui a gente tem a nossa... A Tlittle Kate Wagens. Vou tentar alimentar... A bumbum dela tá muito grande. O abdômen dela. Vou tentar alimentar uma barata dúbia pra ela. Não sei se ela vai querer pegar. É uma adulta já. Uma tarantula adulta. Vamos ver. Espero que a barata não saia correndo pra dentro. Hehehe. Que legal. E vocês podem ver a comparação que eu tava fazendo entre ela e a nossa nova tarantula. Que é a Gramostola Atayon. Tô começando ainda. É um nome fácil no final. Mas ainda complica um pouco da maneira de a gente falar. Mas essa aqui é a Tlittle Kate Wagens. O abdômen vermelho. Nem tanto assim. Quanto eu acho que... Tá vendo? Dá pra ver agora um pouco melhor que é vermelho. E o corpo todo preto. Então... Mas são duas tarântulas diferentes. Que parecem muito uma com a outra. A gente vai pra nossa última tarântula agora. Essa aqui é a nossa Tlittle Kate. A Alba Plossom. Beleza. Eu quase que eu esqueço o nome agora aqui. Obviamente eu tô escrevendo todos os nomes dessa tarântula lá embaixo pra vocês. E ela parou de comer por um bom tempo. Tá vendo ali? Capinha. Tem em algum lugar ali o exoesqueleto dela. Que eu vou tirar depois. Daí eu posso realmente confirmar se é fêmea ou macho. Mas eu tô achando que é uma fêmea. Ou assim eu quero. E assim que eu soltar aqui ela vai pegar. Faz um tempo que ela não comeu agora. E vamos lá pro bote. É uma tarântula muito linda. Olha lá. E olha como tá o abdômen dela. Beleza? Olha bem. Tá cheio ainda, né? A importância da gente realmente ter água no terrário. Então tá seco agora pra caramba. Não vou mentir. Mas a gente sempre coloca água porque o quê? No que ela não recebe alimento ela pode beber água. Então a minha colarper ira que tá ali. Ela bebe muita água. A barata ainda tá tentando brigar um pouco ali. Mas tá de boa. Então depois que ela sair de volta aqui pro lado de fora. Eu vou lá tirar o exoesqueleto dela que tá lá dentro. Pra ela ter um pouco mais de espaço. Daí eu tenho que realmente tirar essa casa daqui. Vou colocar em outro terrário pra outra tarântula. E pegar uma casinha maior pra ela. Porque ela não tá cabendo mais aí dentro. E ela ama a casa dela. Então galera. Isso aí foi tudo. Mas eu tenho um tipo uns vídeos super legais trazendo pra vocês. Em breve com mais assuntos em termos de tarântulas, slings, como cuidar e outras coisas. Muita detalhe mesmo pra vocês. Vocês podem ver que esses quatro container. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como moldar a um sling que é uma tarântula bebê pra um terrário novo. Isso vai ser super legal. Essas aqui vai ser tudo pras novas Black Palmas. Uma pra Teto Kate, a Bapolosa pequenininha. E as outras vai ser pra Upseps, pra Aurutum e a Classe vão estar em containers bonitinhos como esse daqui. Como é que tá a nossa Black Palma Boamei no momento. Em termos de regras, eu só tenho uma quando eu alimento as tarântulas aqui sempre. É verificar três vezes depois que eu alimento todo mundo se tá tudo fechado. Então eu vou lá e verifico se tá tudo fechado. Todas as portas, beleza? Porque eu não quero nada escapando. Isso também tem a ver com os insetos que eu alimento as minhas tarântulas. Eu tenho que verificar se tá tudo fechado. Daí depois é voltar e dar uma olhada em todas as tarântulas pra ver se realmente elas comeram a sua comida ou não. Porque se realmente elas realmente não estão comendo ou pegaram o seu alimento, eu tenho que retirar. Porque se ela for fazer um egg cheese e tem a possibilidade da baratinha ou grilo que seja comer a sua tarântula, beleza? Então não adianta insistir, insistir, insistir pro animal comer se ele não quer comer de boa. Isso tudo vai depender do tempo que você tá alimentando um animal. Se alimenta ele todo dia, obviamente, ele vai parar de comer assim, ó. Muito rápido, beleza? Se você alimenta uma vez por semana, tem gente que cada três dias, cada quatro dias. Um adulto normalmente eu alimento uma vez por semana. As slings eu faço cada quatro dias, cada três dias. Só pra acelerar um pouquinho o processo de crescimento delas. Mas é um assunto pra outro vídeo, beleza? Então, se você tá em um grupo, compartilha o vídeo, beleza? Compartilha com um amigo que tem medo de aranha. É uma aranha, quem sabe aí das tarântulas, pra eles verem umas tarântulas diferentes. Sônia. E é, isso aí galera. Deixa aí no comentário se você tem alguma pergunta, algum vídeo que você gostaria de ver ou fazer, com alguma informação, qual a próxima tarântula que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Deixa tudo aí, porque ó. Ó, ó, a gente tem como trazer tarântulas incríveis. Então, deixa aí no comentário qual a próxima tarântula que você quer ver, beleza? E daí a gente vê vocês no próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.